É gigante agora Nossa Pessoal, tudo bom? Estamos aqui no final do mole de Itajaí, pessoal Só pela marquinha d'água aí, né? Vou mostrar pra vocês o que acontece aqui na hora que quebra uma onda aqui, ó No finalzinho, ó A onda vem aqui em cima, pessoal Só curte Olha aí Vem umas gigante mesmo, dá uns 6, 7 metros de altura, mais ou menos Ali, ó Vem uma forte Olha aí, pessoal, vem uma série agora, ó Olha aí Top, cara Desce daí, rapaz A onda, ela quebra ali, pessoal Né? Ela respinga aqui, ó A gente tá numa parte bem segura aqui, né? Dependendo do tamanhão da onda, né? Agora vem uma grande, pessoal É ponto pro lado aí Cuidado aí Cuidado da criança lá, ó É, cuidado da criança, tá vindo uma onda grande lá, ó Ali, ó Olha ali, que perigo Olha lá Molhou o pessoal com câmera e tudo É, mas eu acho meio perigoso, pessoal O casal se molhou lá, né? O casal se molhou lá, né? Molhou celular, molhou carteira Molhou chave É, agora vem uma grande ali, ó Olha a série que tá vindo aí A gente tá pausando o vídeo aqui, né, pessoal? Porque às vezes demora muito Pra chegar a onda Lá atrás, né? Lá, ó Tá vindo uma grandona lá, ó Olha a série, ali, ó Só a perna Só a perna Só a perna, mano E olha a perna E olha a perna, quando ela vem, é bruta, né? É Aí, ó Aí, ó Sai daí, Arthur Perigo, né, pessoal? Isso aqui vai ficar pior ainda, pessoal Porque, né, o vento tá aumentando ainda É melhor daqui, ó É uma gigante agora Nossa Eu acho que o Arthur Acho que é melhor Aqui, agora, achei um ponto bom Vem uma gigantona lá, ó Olha lá, pessoal Aquela lá é grande Lá, ó Outro tamanhão Da onda Essa é grande, Arthur Essa aí Essa é grande demais Vai Acho que vai chegar aí Cuidado, hein Ai, ai, ai Perigo, pessoal Que perigo Olha aí, ó Olha o tamanho da onda aí Que vai quebrar agora Essa é grande Essa é enorme Nossa 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 Aqui, ó Pula Tá subindo Curbada, hein? Tem rumo aqui Vem grande Que molhou até aí Bateu, ó Esse local que a gente tá aqui, pessoal É o mole, né, de Itajai Lá é o porto de Itajai, ó Aquela parte, né Provavelmente daqui a pouquinho Vai passar algum naviozão Aqui, ó Já tem uns revocadores ali, ó Esperando Olha lá Lá do outro lado é um mole Outro mole, né, de Itajai Ó Olha lá A pequena onda que tá vindo agora Gigante, cara Essa é gigante Essa vai bater feio lá Naquele canto de lá Olha lá Nossa Olha a ventania Eu ia levantar o drone aqui, pessoal Mas com esse vento aí, né O vento ia parar lá Nos naviozão lá Mais uma ondona aí chegando, ó A gente vai pausando, pessoal Porque demora até a onda chegar, né Por isso A gente quer mostrar a parte da hora Que a onda chega A gente tá num lugar bem seguro, né Bem afastado ali do local Uma parte seca, né Na verdade Uma parte molhada É onde tá espingando As ondas A água, na verdade, respinga Bate nas pedras e respinga Ali, ó Mais uma gigantona Barbada, né Aquela lá vai deixar o ralão, acho, cara Pelo tamanho Duas, né Uma do lado da outra, ó Uma atrás da outra Do lado não dá, né Olha lá Tá aparecendo, né Gigantona Essa é grande, cara Essa ventozinha lá Essa é grande Isso é grande, cara Vamos ver aí, pessoal Vai, vai molhar o pessoal aí O pessoal tem que cuidar Vem outra atrás, ó Essa é a maior ainda É, ela quebrou antes Tão grande que ela quebrou antes Nossa, olha o tamanho daquela Beleza, então, pessoal Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!